E aí pessoal, tudo bem com todos vocês? Shalaim do Altíssimo Yodirê Vavirê, esteja dentro do coração de cada um de vocês. Tudo bem pessoal? Vou gravar esse vídeo aqui rápido, tá? Uma coisa que eu quero conversar com vocês, tá? Aqui trocar figurinhas, falar de muitas coisas, tá? Que infelizmente, grande massa do pessoal evangélico, né? Eu quero principalmente direcionar aonde eu fiz parte por mais de 20 anos dentro da Congregação Cristã do Brasil, mais conhecida como a Igreja do Véu, certo? Infelizmente, é um povo que não tem conhecimento, principalmente bíblico, quanto mais de outras coisas à volta, né? O intermediário, né? Sobre a história do cristianismo. Então, essas pessoas não conhecem o outro lado da moeda, né? Não conhece a fundo a história. Então, são pessoas leigas, uma grande parte eu não culpo, tá? Outra, sim. E principalmente, cobrança pesada em cima dos cargos ministeriais, né? Que estão ali à frente para ensinar, instruir, né? Eu não sei o que fazem ali, se você comparar as palavras realmente do Machia, do Salvador, que ele disse, maldito os homens que não querem entrar no céu e não deixe os demais entrarem, né? Eles proíbem, eles causam obstáculos de tudo para você não alcançar a lucidez. Realmente, isso é um fantoche do sistema da mãe Babilônia, né? Usar falácias e versículos aleatórios para dizer, né? Não faça como muitos que deixam de congregar, deixam sua congregação, como é costume. E isso eu já expliquei em uns vídeos passados, tá? Que congregar não é estar fazendo parte de instituição, de templos religiosos, E sim, estar ligado, tá? Conectado ao trono e na união com os irmãos. Por isso que nos salmos, antigamente, tem um salmo que diz, né? Qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de arão até as orlas do seu vestido. Isso é estar unificado, é estar em paz com todos. Então, eu não sei de onde tiram que você, quando se destintui, né? Se você se desliga, vamos dizer assim, de uma igreja, você não faz mais parte do corpo do machia, não tem essa possibilidade, pessoal. Já que a graça não são feitas de tijolos, né? Não é feito de pedras, não é feito de CNPJ, a verdadeira igreja, conforme está escrito, né? Em atos, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, são pessoas. Então, eu estando em paz com o irmão, você estando em paz comigo e ou com as pessoas, automaticamente eu estou cumprindo os mandamentos do machia, amar o próximo como a ti mesmo, certo, pessoal? Sem fardos pesados, sem dogmas, sem imposições de regras. Então, pessoal, hoje aqui eu queria falar sobre isso. Pessoal, principalmente da congregação, algumas outras instituições, né? Eles não falam, nem mencionam, nem têm ciência do que foi o Conselho de Niceia, o que é o Conselho de Niceia, infelizmente uma grande gama de pessoas vagam dentro do sistema cristianismo. Não vasculha no passado a história do cristianismo, até mesmo por Lutero. Quem foi Lutero? Alguns vagam, nem sabem o que significa calvinismo, arminiano, né? Não sabem, apenas estão ali para obedecer os seus ditos pastores, ou pregadores, cooperadores, ancião, enfim. E quando você vem com uma abordagem realmente, como as minhas no meu canal, né? Como meus vídeos, isso soa no ouvido das pessoas como um cara rebelde, um cara sem espiritualidade, né? Que mudou radicalmente. Para quem gravava o que os ouvidos queriam ouvir, por isso que eu falo que hoje, diferentemente, eu não falo o que os ouvidos das pessoas querem ouvir, eu falo o que o Altíssimo, e o de Rivavirê, né? Que é o nome no hebraico, ele quer falar. E isso geralmente vai soar áspero ao ouvido das pessoas, né? Por isso que Shaur, que chamam de Paulo, ele dizia exatamente essas palavras, né? Muitos teriam comichões nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina. E quando alguém chega ao meu canal, vê minhas abordagens, não suporta muitas das vezes aquilo que eu falo por ignorância, tá? Por medo de furar a bolha, por medo, tá? De conhecer a verdade, sair da zona de conforto. Simplesmente é fácil ir aos dias de culto, né? Meio da semana, finais de semana, e pegar aquilo mastigado de alguém que busca pra você. Só que essa plataforma, eu já disse que ela foi descartada, tá, pessoal? Quem vive nesse tipo de plataforma, buscar uma palavra de refúgio, uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra de restauração, uma palavra profética pro seu dia a dia, que promete, uma palavra misturado, tá? Você precisa pesquisar sobre isso. A mamon, tá? É a teoria da prosperidade, que é o que tem contaminado os púlpitos. Deus vai te dar isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai aparecer, Deus vai... E as palavras bíblicas do Mashi é o contrário, né? Ele disse, o mundo se alegrará, vós tristes estareis, muitos te perseguirão por causa do meu nome, né? O genro estará contra a nora, o sogro, o filho, a casa dividida, né? Eu... Me perseguiram, me chamaram de Beuzebú, quanto mais a voz. Então, essas são as palavras que tem que se cumprir. Você admitir, com algumas pregações, eu não aceito passar pelo funil, passar pela prova, passar pela guerra, tá? É oposto que o Mashiach ensinou. Essas palavras já são teoria da prosperidade, quando te promete felicidade aqui embaixo dos céus, tá? Não que você não tenha direito, você tenha direito, mas é tudo, tá? É... É temporário, certo, pessoal? E, infelizmente, o povo não sabe por onde eu devo começar, irmão Luiz Paulo, por onde eu devo começar os estudos, pesquisar, como eu adquiro o conhecimento correto. Então, vasculhando no passado, hoje a facilidade pra tá entendendo isso, tá bem mais viável, né? Tá bem mais fácil do que tempos atrás, o povo não tinha acesso, tá? Muitas coisas. E hoje, o tempo de distribuir, né? O tempo de despertamento, que eu chamo essa era, tá? Começando pelo concílio de Nicea. Mas o que é isso? O que é concílio de Nicea? Enquanto você não descobrir o que é concílio de Nicea, que foi o que criou o cristianismo, aquilo que você chama de Cristo, não foi, tá? O nome verdadeiro do Salvador, que é Machia. A tradução de Machia no hebraico pro português, é Messias. Pronto? Simples de traduzir. Machia, Messias. E de onde vem Cristo? Ah, Cristo é a tradução de Messias. Já é uma invenção do grego, entendeu, pessoal? Então, a partir do momento que os pergaminhos, tá? Os manuscritos, os códices hebraicos, eles saíram da mão do poder do povo hebreu, tá? Já foram corrompidos pelos ditos judeus as quinazes, pra depois corromper, né? A Torá, e corromper, até chegar na mão dos romanos, né? A igreja católica da época romana, tá? No ano 325, eu sempre falo e bato nessa tecla aqui, tá? Quarto ano, salvo eu, reuniram 318 bispos, monges, tudo quanto é tipo. Inclusive, o cara que traduziu os pergaminhos, os manuscritos, tá? Do hebraico, sem sinais maçoréticos modernos, tá? Que era o hebraico palio arcaico, tá? É... Junto aos seus copistas, né? Muitas coisas, foi intencional fazer a modificação, a mudança de algumas palavras, porque Constantino, que era o governador de Roma, ele já acreditava no Deus Sol, chamado Mitra. Então, vocês estudam sobre Mitra e Mitraísmo, tá aí um bom caminho pra você compreender isso. Então, o cristianismo, ele é uma criação romana, o personagem Cristo é uma criação romana, que nada tem a ver com o salvador do hebreu, que falava hebraico, chamado Yalcha. Tá certo, pessoal? Então, Jesus entra aí na questão que não existe Jota, nem no latim, nem no grego, nem no hebraico, né? E Constantino, reunindo ali o concílio ecumênico, junto a esses 318, olha aí, que já até associaram com o que fazem dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Onde o próprio Bispo Macedo faz a reunião dos 318 valentes, quem sabe seja um atributo aí direcionado à Nicea. Então, é importante você que me julga, você que me condena, fala que eu não acredito, ah, não interessa saber do nome, nome não tem importância, isso é uma grande falácia que o sistema religioso, que justamente ele quer que você pense assim, ele quer que você acredite assim, para nunca ser liberto, para nunca interrogar o pregador, para nunca questionar, até porque você foi ensinado de forma errada todo esse tempo, você questionar, você perguntar, você indagar, você duvidar, não é pecado, mas te foi ensinado que a Bíblia não é feita para ser questionada, a Bíblia não é feita, não foi feita para ser indagada, para ser duvidosa em alguns aspectos, alguns parâmetros, e não é exatamente isso, porque quando o Machia disse, analisai as escrituras, então analisando, você pode questionar da forma, a melhor forma, tá, não é preciso ter milhões de livros para saber o que está certo, o que está errado, o Altíssimo te fez um ser racional, é só raciocinar, discernir se tem coerência, se tem lucidez em vários aspectos, e você já consegue, tá, ter a percepção pelo Kadosh que está implantado em você, o que está errado, o que está certo, o que é manipulado, o que é, tá, ali, conduzido por Roma dentro das escrituras, então a Bíblia, ela é um livro histórico, é um livro ecumênico, que reúne vários deuses pagões, as liturgias de mitraísmo, que era o próprio Deus, do próprio Constantino, que junto a Jerônimo se reuniram, né, e falaram, você vai traduzir os pergaminhos lá em hebraico para o grego agora, vai trazer para o grego e vai trazer para o latim, tá, só que você modifica, faz o concílio, aí vem o tal do Edito de Milão, que deu a falsa liberdade para o povo, para parar de perseguir, só que agora a estratégia mudou, já não é mais contra o povo e Aldin, agora eles entraram no meio, né, quem não pode contra eles, junte-se a eles, lembre-se desse ditado, então o que acontece, pessoal, o cristianismo, ele foi criado por Roma, criado pela igreja católica, certo, pessoal? Você tem que saber diferenciar os manuscritos da Bíblia, quem é o homem, tá, para dizer, esses livros aqui são inspirados, esses aqui vão ser canonizados, esse aqui não é, e descartar milhares de livros, assim como o livro de Enoque, vai selecionar o livro do bruxo, tá, do fundador da maçonaria, Salomão, e colocar lá os livros Cantares, Provérbios, Eclesiastes, na verdade, não é uma forma bem estranha de se pensar, já disse que o céu não pode ter sombra de variação, oscilação, mas eu provei em vários vídeos, em vários aspectos, que há diversas contradições dentro da Bíblia, sempre cito aqui a questão, tá, de não mandar fazer imagem nenhuma de escultura do que há no céu, na terra de baixo dela, e logo após mandar fazer a arca, colocar querubins de ouro na tampa do propiciatório, a serpente de bronze, ah, e tem canais aí fraquinhos de argumento dizendo que não mandou fazer a imagem pra não ser adorado, é argumento de gente que não tem o que fazer pra, sabe, alisar a mentira do paganismo, cristianismo é paganismo camuflado, a liturgia de Mitra, que era o deus que Constantino, governador de Roma, acreditava, tá, ele colocou essas liturgias dentro da bíblia, que é o Partido Pão, que é a Santa Caristia, que é a Santa Ceia que vocês praticam, enganando até Yaldins dos dias atuais, bom, mas não entra nesse mérito, eu acho que o pessoal tem que estudar fundo, tá, é esse o caminho, estudar primeiramente o concílio de Nicea, o que fez Jerônimo, Jerônimo, ele era um monge, e a partir do momento que ele pega os pergaminhos hebraicos e traduz para Septuaginta, aí adquire os deuses gregos, as liturgias gregas, os deuses agrecianos, né, agregados, aí muda todas as palavras que tinham tetragrama, né, no pergaminho, no manuscrito, Y, HWH, agora vira Kyrios, Kyrios, depois distribuíram para Adonai, né, que Adonai também é a mesma coisa que Baal, então vejo introduções de canais aí que ensinam hebraico, né, manual, manual de, vasodial, não, vasodial, menino ensina um hebraico lá, aí no começo tem alguém cantando, falando de Israel, que inclusive é uma palavra pagã, Isis, Ha, e El, né, e fala Adonai na mesma canção, que é Senhor, que é Baal, que é Kyrios, né, depois foi modificado com o tempo, e esse Kyrios foi substituído pela palavra Deus, que vem, que significa dia, que é atribuído aos deuses solares, né, vários deuses sol, já trouxe vídeos no meu canal sobre isso, Apolo, Hermes, Amorra, Invictus, o que mais? Tem vários, certo pessoal? E as pronúncias foram modificadas, então quem desconhece disso, é óbvio que vai me atacar de herege, de ateu, de incrédulo, né, de demônio, de desviado, né, que estou blasfemando, mas no fundo, vocês não conhecem o outro lado da moeda, quando o juiz vai julgar uma causa, ele precisa saber dos dois lados, tá, ele precisa saber de um lado a história e a outra versão pra ele conseguir encaixar as peças e dar o veredito, porque senão ele toma partido, isso não pode acontecer, e geralmente quando alguém te conta alguma coisa, você não conhece o outro lado, então você não tem autonomia pra poder condenar, julgar, dizer se está certo se você não ouvir a outra versão, e é o que acontece, a maioria quer defender o cristianismo, a maioria quer defender o sistema evangélico, que é marketing, que é lucro, né, eu sempre falei em minhas músicas, que é como se fosse o cafetão vendendo uma noite de prazer pra massagear seu ego, palavras que possam te dar ânimo, mas tem um valor, tem um cachê sobre isso, dízimo nunca foi dinheiro, tá, era oferta do fruto do trabalho ou animais, tá, enfim, várias distorções que vocês precisam buscar, pessoal, só com o apetite por buscar, por pesquisar, enquanto está escrito buscar, enquanto pode se achar, é que vocês vão conseguir as suas libertações, certo, pessoal, enquanto vocês ficarem inseguros em cima do muro, com o pé lá, será que é verdade? Não, eu não vou dar ouvido isso, então você vai preferir, como diz o filme da Matrix, né, Morfeu apresenta pro Neo ali, a pílula vermelha, a pílula azul, quem toma a vermelha volta pro país das maravilhas, volta pra debaixo das mentiras, né, volta o porco a lama e o cão ao vômito, né, volta pra debaixo das meretrizes, né, porque é isso que Apocalipse chama, a mãe prostituta e as filhas da prostituta, né, a mãe das prostitutas, e a filha é toda aquela igreja independente de qual seja a placa, tá, ainda que filantrópica, mas que faz parte do cristianismo, prega Cristo, prega as doutrinas da trindade, tá, pega um batismo lá em nome do pai e do filho, em nome do pai e da velha e da velha e da velha e da zandó, é a mesma coisa, pessoal, criado por tertuliano, quando você estuda concílio de Nicea, você vê que trindade é uma farsa, você vê, tá, que as festas natalinas, as festas, festas juninas, né, festas pagãs, o calendário é romano, é um monte de tradição que foi implantada pelo sistema romanizado, latinizado, né, quando a Bíblia sai dos pegaminhos, se torna septuaginta, depois vulgata latina, ela adere toda essa sopa de pobre, de paganismo camuflado nas pronúncias, nas liturgias e principalmente na história, nem toda história bíblica é verdadeira e real, certo, pessoal? Porque aí você estuda o paralelo, tá, e você vê muitas coisas copiadas de outras eras, de outras crenças, né, de outras liturgias e ela recebe o título de grande prostituta em 17 e 18 de Apocalipse, porque é justamente pegando essas histórias e aclopando a um livro só ecumênico, você entendeu? Mas as pessoas na ignorância e com a cegueira religiosa, né, convém que compre colírio para os teus olhos, diz Apocalipse, para quem enxerga, tá, a vergonha da tua nudez, que compre roupas embranquecidas para te vestir, tá, enquanto você não entender o que é o concílio de Nicea, enquanto você não entender quem foi Jerônimo, enquanto você não entender a história de Constantino, enquanto você não entender sobre Tertuliano, Teodóseo, Constantinopla, né, você não entender, tem vários nomes que eu poderia citar aqui, agora vai me dando branco, você não vai entender esse lado da moeda, você não vai ter uma visão aberta, uma mente aberta, você só quer saber do miojo espiritual, que é promessas para o seu dia a dia, para o seu físico, para o seu bem estar, como que você vai estar lá na frente, com quem você vai casar, se a sua empresa vai prosperar, você quer massagem para o seu ego, você não quer palavras que vai te dar estrutura para a imortalidade, para te livrar, tá, como diz o Nil, desviando das balas do sistema da Babilônia, das mentiras, da podridão, por isso que fala, quem é limpo, limpe-se mais ainda, ou seja, em outras palavras, quem está tentando descobrir a verdade, está na busca, busca mais ainda, que o céu vai te dar, para quem busca, né, mas quem está sujo, ou seja, o nome não tem nada a ver, o nome não tem nada a ver, pessoal, ah, para com essa, né pessoal, a Bíblia diz que, ele se deslocou um anjo, um mensageiro, um malaquim, para te anunciar, vai pôr o nome da criança, assim, senão, qualquer nome, seria viável, e o Altíssimo sendo, onisciente, onipresente, onipotente, ele não saberia, ah, lá na terra, lá em cada país, eu que distribuí, o idioma, né, a língua, diferente entre os homens, mas vai causar dissensão, lá no Brasil, vai se chamar, Deus, Jesus, lá no, lá no Estados Unidos, é Jesus, né, Jesus, enfim, não pensou em nada disso, é uma mentira, muito mal, maquiada, você não concorda? e já que você diz, que nome não tem importância, seu filho, você discute com o seu esposo, ou com sua esposa, nosso filho vai se chamar, Carlos, vai se chamar, Rodrigo, certo? Aí, nasce a criança, vocês vão lá registrar, e o escrivão lá, que vai registrar, ele registra lá, com o nome de, Teobaldo, Virgulino, olha cada nome, não dá conta, quem chama esses nomes, é só um exemplo. E aí você volta pra casa, e tá com um nome lá no RG, nos documentos, que não foi o que você, mandou colocar na criança, fica assim mesmo, ah, não tem problema não, ou você vai lá, voltar lá e vai, sabe? Não, peraí, o nome tá errado. Até você, que se chama determinado nome, se uma pessoa te chama, de outro nome, que não seja o seu nome, vai chegar uma hora, que vai te incomodar, certo? Com exceção de apelidos, né? Tá certo, pessoal? Então não cai nessas falácias, essas mentiras, tá? Busca a verdade, larga do sistema religioso, de escravizar sua mente, de ser simplesmente marionete, o cavalo que foi feito, pra colocar aquele cabrista assim, pra ele não olhar nem pro lado, ele tenta olhar pro lado, mas não dá, olha pra trás, mas não há. Isso aí que o sistema evangélico, implanta, né? As falácias. Não olha pra esquerda nem pra direita, olha pra frente, tá? Se teu irmão tiver ferindo do lado, não olha não, tiver caindo. É uma mentira, certo, pessoal? Então eu espero que ficou claro pra vocês, esse vídeo, tá? Conto com a participação de vocês, deixando um like, tá? Um bom comentário aí, no canal, e com certeza, compartilhando, pra agregar o máximo de pessoas, o possível aqui no canal. Devagarinho, a gente vai desenvolvendo, vários exercícios aqui, vários vídeos, tá? Com lucidez, com lógica, tá? Obrigado pela atenção de todos vocês. Fica na Xalaí, no Altíssimo Yodirê, Vavirê.